A embaixadora americana nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, disse que os Estados Unidos nunca reconhecerão qualquer território que a Rússia tente tomar ou supostamente anexar. A afirmação ocorreu durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre os referendos de anexação na Ucrânia. Já a secretária-geral adjunta de Assuntos Políticos da ONU, Rosemary de Carlo, reiterou o apoio das Nações Unidas à integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras reconhecidas. Em uma mensagem de vídeo gravada, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou mais uma vez o que chamou de pseudo-referendos. Nas regiões ucranianas de Donetsk, Kherson, Zapuritsya e Lugansk, o sim para a anexação da Rússia venceu, segundo dos resultados anunciados pelas autoridades pró-rússia locais. Linda Thomas Greenfield afirmou que colocará na mesa uma resolução condenando o que qualificou de falsos referendos, pedindo aos Estados-membros que não reconheçam nenhum status modificado da Ucrânia e forçando a Rússia a retirar suas tropas da Ucrânia. Já o embaixador chinês na ONU, Zhang Jun, pediu nesta terça-feira no Conselho de Segurança que a integridade territorial de todos os países seja respeitada.